Música E agora a gente chega aqui no Beco e nós vamos começar aqui pelo Pedro Torigo Que hoje vai nos falar de botas O Pedro que trabalha com peles exóticas Não é, Pedro? Eu acho que assim, ó, que eu gosto de falar de bota até no verão Porque a gente usa bota no verão Tu usa o que é bota no verão? Eu uso, não tô nem aí Eu uso também, não sabe? Eu adoro Eu acho que dependendo da produção, fica legal Essa aqui não é a vitória do nosso verão? Isso aqui não é verão total Isso aqui é maravilhoso Tu joga com uma bolsinha E daí pra matar a gente, aos poucos, ele mostra essa bolsa Eu acho que assim, imagina isso aqui com um short jeans e uma blusa de seda Eu acho que não precisa mais nada, né? Não precisa mesmo Essa daqui que é um lançamento agora do verão Sim, a gente também lança bota no verão Que é a nossa nova bota Que é a André Que é aquela bota com piton com elastano Que é uma meia de piton Isso aqui é uma meia Essa aqui também é a mesma É a mesma bota Só que a gente fez a variação dela com plataforma Que tem muitas mulheres agora que estão querendo a plataforma E eu acho que dá um conforto extra no sapato Com certeza E eu ganho uma altura a mais Tu ganha uma altura, são quatro centímetros a mais que tu tá ali, né? E gosto do acabamento também, acho que dá um diferencial Tá lindíssimo Gosto muito de forma Fora que ela tem um conforto assim, absoluto Ai, ela é, chega a ser, olha aqui, olha a maciez dela Chega a ser ridícula dela, é muito macia O Pedro tá mostrando hoje botas com salto, mas também botas sem salto Temos, a gente tem as cowboys, aqui até tem uma Ah, tem uma aqui Um modelo clássico Essa tua tá um escândalo, né? Que é igual a essa, só que a minha é sem cano, né? O meu modelo, ele é sem cano A minha, a cor dela Tá maravilhosa e olhem o que é a cowboy, gente Maravilhosa, né? A cowboy, na verdade, é um dos meus carro-chefes também Porque a cowboy, todo mundo quer, todo mundo tem que ser E é uma que tu usa também, inverno e verão, tranquilo, né? Uso, todo mundo usa Todo mundo usa e eu gosto de usar muito a cowboy no verão Porque eu tô sempre com calça skinny Sim E calça skinny, acho que funciona super bem Funciona super bem mesmo É verdade Pois é, mas os homens não fiquem tristes Porque o Pedro também tem bota e sabato pra eles Também Mas aí tem que vir aqui, no Pedro Toigo Que fica no Beco da Barão Quase esquina com a Elare Ribeiro, do lado do Sexton Você entra no beco, lá no fundo tem uma escadinha E sobe a escadinha, que é um charme, por sinal, né? É um charme Eu adoro ver a escadinha Daí a gente não vê só isso aqui, a gente vê tudo, gente É verdade Pedro, vamos lá pra Antônia Vamos lá, Dinda E quando a gente chega aqui no Beco da Barão E dá de cara na Antonieta Com esses vestidos de madrinhas A gente morre, né? Ai, eu sou suspeita, que eu sou apaixonada Isso aqui é produção de vocês, não é, a Cami? Isso Então foi uma noiva que está fazendo seu vestido com a Cami E todas as madrinhas vão usar vestidos daqui, não é? Exatamente E eles foram feitos especialmente pra esse casamento Todos eles com a mesma linguagem, a renda é a mesma, não é, Cami? Isso, a gente escolheu, a noiva, né? Junto comigo escolheu uma renda Vamos mostrar aqui, vou mostrar esse Então os vários modelos das madrinhas E aí juntas a gente viu que ficava melhor também Com o tom de pele de cada madrinha Porque, né, isso é importante que as madrinhas fiquem exatamente contentes Eles são totalmente diferentes em modelo Totalmente diferentes, só que a gente usou Esses dois são com o mesmo forro, inclusive Mas são modelos propostos diferentes E eles vão do rosê até o lilás, não é? Isso, a gente escolheu três tons Olha o que é isso aqui Um mais nude, um mais rosê e um lilás Que são os tons que comportam aqui na renda, né? Todos feitos, confeccionados aqui Esse aqui eu me apaixonei, ele é um prófede Vamos tirar aqui a cana Esse é o bojo, que eu não pergunto Esse aqui é um prófede com uma saia Olhem que maravilhoso A saia é com fenda Não, é um luxo, um luxo, cana Vindo com uma transparência super bonita aqui em cima Olhem o que é este aqui também Esse também com fenda, decotão nas costas Não, a cana, cada semana que eu venho aqui A cana me surpreende com essas peças maravilhosas Que ela fabrica, não é? Que ela confecciona Olhem esse aqui Esse é tipo de princesa, né? Inclusive essa é a madrinha mais jovem dela E daí ela optou por um modelo com uma saia mais... Mas tem essa transparência toda, né? E é até divertido, não é, Cami? Super Fazer uma composição dessas, não é? Fazer essa reunião com suas madrinhas aqui na Antonieta Escolher os vestidos de todas Pra que eles entrem em harmonia no altar Eu acho que seria lindo É que hoje é uma preocupação na maioria das noivas, né? Que eles conversem, que fique harmônico pras fotos Só que a gente também tem que pensar lá das madrinhas, né? Tem que ficar bom pro tom da pele Um modelo que também valorize o corpo E aí a gente oferece esse serviço aqui também De consultoria pra todas elas E além disso, a Cami trabalha com preço extremamente justo Sim, essa é a ideia, sim Isso é importante É preço de vestido pronto, né? Como eu costumo dizer Manda fazer como tu quer Cami, dá uma esticadinha E pega aquele vestido nude que eu adorei Até pra gente falar em preço dele Que eu achei ele incrível, esse vestido Olha o que é esse vestido, gente Um vestido desses aqui Ele custa em torno de 500 reais, não é? Isso Então só pra vocês terem mais ou menos uma ideia Quando a gente fala em preço justo A Cami fica aqui, a Antonieta Fica aqui no Beco da Barão Bem em frente ao Barão de Santo Ângelo Quase esquina com a Hilário Ribeiro E semana que vem, claro que a gente volta aqui Cami, super parabéns Porque estão escando esses vestidos E subindo a escada aqui no Beco A gente encontra Aloy Rent & Co Onde a gente aluga vestidos de alta costura E hoje nós vamos falar de Marcelo Quadros Isso Falar um pouco do Marcelo Quadros Que assim, os vestidos deles são bem estruturados E é um tecido que deixa a mulher bem elegante Ele tem um corte maravilhoso Olha o que é esse vestido, gente Como esse, na cor Marsala E assim, lindo, lindo, lindo Ele se você olha é um vestido simples Ele não é um vestido que você olha no cabelo Mas é um corte, um caimento, não é? A modelagem dele Você coloca numa joia com ele Com essa fenda Ela chamou de simples Vamos mostrar aquele outro do Marcelo Aqui, ó, gente Essas foram duas novidades Além de outras que chegaram aqui Mas que a gente escolheu em função do tom Olhem o que é este aqui Esse também é o Marcelo Quadros Também é o Marcelo Quadros E é como tu dissesse, não é? Eu acho que o trabalho dele É o corte É a modelagem Olha o que é esse vestido Lindo, né? Maravilhoso Aqui na Loe Além dos vestidos A gente consegue locar também Os acessórios As clutchs, não é, Loe? As clutchs, os brincos Eu até monto sempre um look com a clutch Olha esse vermelho com essa clutch de chumbo Temos os brincos Então a pessoa, ela sai daqui toda pronta, na verdade Já com o vestido, com a bolsa Com o brinco E aí a gente vai depois no Pedro e pega o sapato E usando vestidos Até 11 mil reais, não é? Isso, é Que é o valor deles de mercado De mercado Mas claro que o aluguel é alto Esse Marcelo Quadros Esse Marcelo Quadros, no caso Ele tá de mercado, acho que ele é uns 4 De 4 a 5 mil reais o valor de venda dele E aí uma alocação dele já sai por 700, 800 reais Então assim, vale muito a pena Com a compra de um vestido Você aluga 3, 4 vestidos E tá sempre diferente Não precisa ficar na caprolação Ah, e agora? Tipo, vou usar esse vestido onde? É isso mesmo Então a gente tá esperando você aqui Tem uma festa Porto Alegre, gente, é muito pequeno E todo mundo se conhece Então não dá pra repetir Dá pra alugar Alugar um vestido De alta costura Com a qualidade aqui Da Loy Rent & Co Então não dá pra repetir A gente tá vendo Eu acho que ele é um vestido